Oi, oi! Olha só que legal esse origami anel de borboleta. Ele é muito fácil de fazer. E se você tiver uma folha de sulfite na sua casa, você já consegue fazer vários desses anéis. Então, pra começar, eu coloquei a folha assim na horizontal e fui marcando 2 em 2 cm. Marquei uma linha reta para depois cortar. E agora, esse filetinho da folha já dá pra fazer dois anéis. Você dobra e corta ele no meio. E agora sim, vamos dobrar o anel. É só você seguir os passos, como eu mostro no vídeo. Se você tiver alguma dúvida, é só você pausar, voltar um pouquinho naquela parte que você está com dúvida e assistir mais algumas vezes que eu tenho certeza que você vai conseguir pegar os passos dessa forma. E agora sim, vamos lá. Aqui no canal tem outras ideias feitas com papel, vários origamis. Eu vou deixar aqui no cards algumas listas pra vocês verem e fazerem aí na sua casa depois. E agora sim, vamos lá. E agora sim, vamos lá. E olha só, o anel de borboleta já está pronto. É só dobrar essas tirinhas pra trás. E se elas ficarem um pouco grandes, você pode cortar as pontas, mas sempre mede antes no seu dedo. Depois é só colocar uma tirinha por dentro da outra e ele já está finalizado. Como eu falei, uma folha de sulfite dá pra fazer vários desses anéis. Você pode fazer pra você, pra sua irmã, pra sua prima, tia, amiga, pra sua mãe. E assim todas saírem juntas, combinando com anéis de borboleta. O que você achou dessa dica, curte, comente pra eu saber, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal se você é novo por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!